Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Isaías 64, 1 Em nossa vida, passamos por situações e momentos difíceis, em que parece não haver saída. São momentos de tristeza, de desespero, dor, luto e culpa. Nessas situações, somos levados a olhar para o céu e recorrer à ajuda de Deus. O povo de Deus, no Antigo Testamento, muitas vezes passou por momentos assim. Eles estavam desesperados, abatidos e não sabiam o que fazer. O texto bíblico de Isaías, capítulo 64, retrata uma situação desse tipo e vemos o povo clamando o seguinte. Como gostaríamos que tu, Deus, rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Eles sabiam que sozinhos não tinham condições de mudar as coisas e precisariam da ajuda de Deus. Assim, também nós podemos clamar a Deus e confiar que Ele virá nos socorrer. Temos um Deus que ouviu o pedido de ajuda da humanidade e, em Jesus Cristo, desceu do céu. Esse Deus revela-se nas Escrituras Sagradas e coloca-se ao nosso lado em todas, todas as situações da vida. Ele nos ama e é o nosso melhor amigo e não nos abandona. A maior prova desse amor pode ser vista em Jesus, que veio ao mundo para resolver o nosso maior problema, o nosso afastamento de Deus causado pelo pecado. O pecado, aqueles erros que cometemos diariamente, nos afasta de Deus e nos leva para a condenação. Sozinhos não teríamos como resolver isso, mas Deus intercede em nosso favor. Jesus desceu do céu, veio ao mundo, morreu na cruz e assim perdoou todos os nossos pecados. E agora, pela fé nele, temos a salvação eterna. Assim como Deus resolveu essa situação, podemos confiar que Ele irá cuidar de todos nós nesta vida. Nós podemos pedir a sua ajuda e a sua proteção. Deus não está longe, mas está perto de nós para nos ajudar e socorrer. Oremos Querido Deus, obrigado porque ouviste o nosso pedido de ajuda e enviaste Jesus para ser o nosso Salvador. Pedimos que nos protejas em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.